Música Você não lembra de mim? Daquela confusão no barco? Não sei, acho que sim. E você tá fazendo o que aqui? Eu vim resolver umas coisas. Ai, desculpa, eu tenho que... Não, espera. Eu quero ajudar você. Tá. Eu vim ao Rio porque preciso muito encontrar uma pessoa. Mas eu já nem sei se fiz certo. Um garoto acabou de roubar a minha bolsa. Foi tão difícil chegar aqui. Eu tenho medo do que ainda pode acontecer. Eu vou te ajudar. Mas você sabe pelo menos o nome dele, o endereço, quem sabe o número. Não, só tem essa foto. Música Pode ficar tranquila. Eu vou te levar até ele. Música Música